A CIDADE NO BRASIL Seria tão bom, seria tão bom Se o conhecer a Deus fosse mais que religião Fosse amor e obediência pelo autor da criação Seria tão bom Parar na estrada, se aproximar E além das palavras, querer ajudar Chegar bem mais perto e sem escolher Fazer o que é certo, cuidar e acolher Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo E então, transforma o meu eu Nesse jeito de ser tão altivo Quero me parecer contigo Seria tão bom Quero me parecer contigo Seria tão bom Seria tão bom Se o conhecer a Deus fosse mais que religião Fosse amor e obediência pelo autor da criação Seria tão bom Parar na estrada, me aproximar E além das palavras, querer ajudar Chegar bem mais perto e sem escolher Fazer o que é certo, cuidar e acolher Fazer o que é certo, cuidar e acolher Fazer o que é certo, cuidar e acolher Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo E então, transforma o meu eu E esse jeito de ser tão altivo Quero me parecer contigo Seria tão bom Quero me parecer contigo Seria tão bom Quero me parecer contigo A cada dia Me parecer contigo Seria tão bom Tão bom Olá, meus irmãos Está entrando mais um programa Verdades em Pauta E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante E o tema é violência doméstica Eu quero começar te fazendo uma pergunta Você sabe identificar o que é a violência doméstica? Quais são os tipos de agressão que a mulher sofre? O que é violência psicológica? O que é violência psicológica? E o que a Bíblia diz sobre este assunto? Você tem a oportunidade agora Você tem a oportunidade agora de pegar esse link Copiá-lo e enviar para um amigo Para aquele que você acredita que precisa ouvir sobre esse assunto Aliás, esse assunto é um assunto democrático Todos, todos precisam saber, compreender A partir da palavra de Deus O que ela fala sobre este assunto Mas antes nós vamos ouvir um louvor Com a nossa querida Fernanda Barros E o Felipe Pavão Grande é o Senhor E muito digno de louvor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor É o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra E ser E ser Queremos o Teu nome engrandecer Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra E ser Glória a Deus eterno Pastora nessa igreja Igreja Missionária Evangélica Maranata E eu também sou psicóloga Assim como a minha colega aqui A pastora Raquel Que está conosco A nossa âncora Quem está conduzindo esse programa Uma alegria E hoje Nesta bancada Que para conversarmos Sobre o assunto Violência doméstica Está conosco Duas pessoas muito queridas Ela Que é Regina Silveira Membro da nossa igreja Esposa do pastor Davi Silveira Um abraço Pastor Davi Que deixou aí Apoiou a sua esposa Para vir aqui hoje Ela é coordenadora Do Centro Especializado De Atendimento à Mulher Chamado CEAM E ele O Paulo César Da Conceição Diácono Da nossa igreja Ele é líder Do departamento Do grupo da Amizade Juntamente com sua esposa Viviane E ele é coordenador Do CR Homem Que é o Centro de Referência Do Homem Não é? E é uma alegria muito grande Ter vocês aqui Antes de nós então Começarmos a falar Sobre este tema Eu quero convidar A Regina Para fazer essa oração Porque com certeza Nós vamos precisar Do apoio total Do Espírito Santo Para nos conduzir Nessa discussão Vamos orar Senhor Louvado seja o teu nome Nós queremos te agradecer Pela oportunidade De estarmos aqui hoje Conversando sobre esse tema Senhor Que o teu Espírito Santo Venha nos dirigir E venha nos orientar Nesta tarde É o que nós te pedimos E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém E como tudo que nós fazemos Nós fazemos Pautado Na palavra de Deus Eu quero Ler um texto Da Bíblia Para você Que está em Colossenses Capítulo 3 Versículo 19 Marido Ame a sua esposa E não seja Grosseiro Com ela E também Provérbios 31 Versículo 8 Que diz Erga a voz Em favor dos que não podem defender-se Seja o defensor de todos os desamparados E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje Levantando a voz sobre um tema que Talvez para muitos seja tabu Nós precisamos falar sobre isso Bem Então para nós começarmos aqui a nossa discussão Eu quero trazer alguns dados Na última quinta-feira Dia 21 de maio Durante a participação ao vivo no programa Debate 93 Da Rádio FM 93 A ministra da mulher, da família e dos direitos humanos Adamares Alves Divulgou números oficiais do Disque 100 Serviço de recebimento de denúncias relativas à violência doméstica Ao longo de 2019 Foram registradas Mais de um milhão e meio de chamadas Meu Deus Destas Pelo menos 148.997 viraram processos formais Contra os agressores Sendo 86.837 Ligados à violência contra crianças 48.446 contra idosos E 12.868 contra deficientes físicos Olha os números É inacreditável É inacreditável Pai Atualmente O Disque 100 Recebe uma média de 22 mil chamadas por dia E sabe-se que só no Rio de Janeiro As ligações nas quais são relatados casos de agressões As mulheres subiram 50% neste período de pandemia do novo coronavírus E pasmem No Acre Esses números saltaram Para 600% É muita coisa No Brasil A cada dois minutos Uma denúncia de violência contra a mulher é registrada No ano de 2018 Foram registrados 263.067 casos de violência contra a mulher E além da lei Maria da Penha Temos a lei do feminicídio Sancionado em 2015 Que colocou a morte de mulheres no rol de crimes hediondos E diminuiu a tolerância nesses casos Os números são assustadores Vergonhosos São vergonhosos Muito triste E daí A necessidade de nós Cristãos Evangélicos Falarmos sobre este assunto Porque a Bíblia Ela nos ensina Sobre isso A como nós Como nós devemos lidar com o outro Viver com o outro Se relacionar com o nosso próximo E ela nos instrui Como já foi aqui lido pela pastora Isabel Que nós devemos Defender a causa Dos injustiçados Bem E eu quero então começar Fazendo uma pergunta para o Paulo Paulo Conta um pouquinho Da sua história E de como você lida com o público feminino Como essa sua vivência Com esse universo feminino Conta para a gente Bem Meus irmãos e irmãs Deus abençoe a todos e a todas Falar do universo feminino Me traz um certo conforto Porque o lugar que eu ocupo Pelo menos No meu ponto de vista pessoal Eu sou Eu sou como uma ilha Eu sou como uma ilha Porque eu sou casado com a Viviane Assim como a pastora já Fez a apresentação Uma mulher maravilhosa E Deus nos honrou Com três filhas Então eu sou minoria lá na minha casa E hoje a minoria aqui também, Paulo Ele já está acostumado Por isso que ele não teve medo de ser convidado É uma experiência assim Muito impactante Porque como homem criado numa sociedade machista Eu venho aprendendo diariamente Embora trabalhe e coordene o centro de referência do homem Eu ainda também estou em constante desconstrução Do machismo no qual nós estamos inseridos Porque ele está inserido dentro da sociedade Eu faço parte dessa sociedade E eu venho aprendendo com a minha esposa Com as minhas filhas Do ponto de vista profissional Também sou rodeado de mulheres E está aqui a Regina, que não me deixa mentir Que é a nossa colega também de trabalho Nós trabalhamos na mesma unidade E eu trabalho com os homens Ela trabalha com as mulheres E eu louvo a Deus Porque quando a gente percebe O discurso bíblico lá no Gênesis Diz que Deus viu que tudo o que ele fez Foi muito bom E Deus fez homens e mulheres E quando ele fez o homem Ele viu que não era bom ele estar só Ele poderia ter feito um outro homem Mas Deus aprimorou e criou a mulher Então a minha experiência É de louvor a Deus Pelo universo feminino Nossa, que linda a declaração Nós vamos fazer uma pergunta a Regina E em seguida nós vamos passar um vídeo Então o pessoal da técnica vai ajustar o vídeo E a pergunta é, Regina, e você? Como você lida com o universo masculino? Conta pra gente Bom, em casa é o contrário do Paulo Eu sou a única mulher Igual a mim Lá em casa também Tem marido casado há 38 anos Daqui a dois anos eu faço 40 anos de casada Acredite se quiser E tenho dois filhos que são casados também E tenho uma neta e um neto Então são muitos homens Verdade São muitos homens E assim, eu digo que eu me sinto privilegiada Porque os homens da minha casa não são machistas São homens... Desculpa São homens gentis São homens solidários Companheiros E que elogiam as mulheres E reconhecem o valor das mulheres As minhas noras não reclamam muito Pelo contrário Elas agradecem a educação que eu dei pros meus filhos Isso assim é muito gratificante pra mim Porque eu mesmo naquela época Quando meus filhos eram pequenos Eu ainda não trabalhava com esse tema De mulheres De feminismo Mas eu acho que eu criei direitinho Que benção E a gente vê isso, né, pastor Isabel? Meninos educados São mesmo Casados São mesmo E é isso Bem, cadê? O nosso vídeo está pronto pra nós passarmos Nós vamos assistir a um vídeo De um profissional da área de saúde Ele é um médico, otorrino, laringologista E como um médico que atua, né Nessa área de face Sim Ele é cirurgião Cirurgião Ele vai trazer pra nós um pouco dessa experiência Porque ele já recebeu mulheres Em condições de violência, né Praticadas pelos seus cônjuges Estamos então aguardando, né O vídeo Meus amigos, meus irmãos Esse assunto Violência doméstica Ou violência de um homem A uma mulher Me pediram pra dar uma palavra Porque eu, durante 46 anos Eu atendi emergências em um hospital público E eu vi muitas mulheres agredidas Muitos narizes Praticadas Por homens De modo geral Pelo seu marido Também vi homens agredidos por suas esposas Muito pouco Mas Mulheres Eu quero dizer que isso é fruto de uma covardia De uma falta de equilíbrio Uma pessoa que não pode ficar contrariada Que tem que Descarregar A sua contrariedade De uma maneira agressiva Em cima de uma pessoa mais frágil Profundamente covarde Isso é covarde Mas O que que se pode dizer? O que que justifica isso? Primeiro Uma falta de equilíbrio E por que? Porque as pessoas não tem Um parâmetro Um Deus Um O Senhor A quem elas Se propõem A servir A obedecer Ainda que A O seu A sua índole Lhe mande Para um determinado lugar Mas elas não fazem Por respeito Por obediência Por submissão Ao nosso Deus Então O que que eu posso dizer? Como médico Eu lastimo Esse tipo de Atitude Como pastor Eu quero Sugerir Quero desafiar As pessoas A se entregarem A se A se A obedecerem Ao Senhor A serem submissas Aos princípios Da palavra de Deus Porque com amor Ninguém agride ninguém Então é isso É lastimável A gente Perceber As agressões Cada vez maiores Na nossa sociedade E não é só no Brasil Isso é uma coisa Geral É no mundo todo É uma falta De equilíbrio Das pessoas Por não terem Um padrão Por não seguirem Um princípio bíblico Por não terem Um Deus A quem eles temem E respeitam Se você está Me ouvindo Busque o Senhor Deus vai fazer Você ser um homem Ou uma mulher Equilibrados Que Deus o abençoe Olha O pastor Paulo Eu me lembro De ele contando Uma experiência Um testemunho Na igreja E ele disse Que uma vez Ele recebeu Uma mulher Com o nariz Quebrado No consultório E ele Ela estava assim Muito assustada E ele perguntava Perguntou Se estava doendo E ela Ele falou assim Deve estar doendo muito Né minha filha E ela disse assim Está doendo mais dentro de mim Porque foi meu marido Que quebrou Meu nariz com um soco Então E eu sei que ele tem Muitas experiências De pessoas que chegaram ali Mulheres que chegaram Com o tímpano Rompido Perfurado Nariz quebrado Ele teve que fazer Muitas cirurgias reparadoras E quão difícil é isso Eu lembro que ele chegava Dizendo Hoje eu estou arrasado Por causa disso que vi É muito triste Então nós já Ouvimos sobre números Nós ouvimos Aí o depoimento Do pastor Paulo César Brito Que é um médico E eu quero começar então Fazendo uma pergunta Para a Regina Regina Quais são os tipos De agressão Que as mulheres sofrem? É A lei Maria da Penha Ela elenca Cinco tipos de violência A violência física A violência psicológica A violência moral A violência sexual E a violência patrimonial E aí nós vamos falar um pouquinho Sobre essas violências agora Eu e o Paulo Sim Então vamos começar falando Sobre a violência física A violência física É agressão ao corpo É soco Pontapé Chute Morro Os homens gostam muito De dar murros Na mulher Porque não marca muito Tem isso também Tem isso também Empurrar Apertar Empurrar Chutar Queimar Cortar Tudo isso é violência física Não é violência contra o corpo Não é isso? Isso E Paulo Sobre a violência psicológica O que você poderia dizer? Eu percebo Pastora Raquel Que O avanço Da legislação No caso A lei Maria da Penha Ela vai Desmistificar Algumas questões Que estão impregnadas Na sociedade Primeiro Que a violência Contra a mulher Fosse apenas Esta Que a Regina Acabou de exemplificar Esses tipos De violência física Ela vai falar Sobre essas cinco formas Ela amplia o leque E a violência psicológica Ela é tão terrível Quanto a violência física Para não dizer Pior Porque ela não vai deixar Marcas visíveis Exteriores Se você for No IML Para fazer Um exame De corpo de delito Nenhum aparelho Vai ser capaz De detectar A violência psicológica Ela atinge A autoestima Daquela mulher E ela está Impregnada No cotidiano No dia a dia Vai minando Essa mulher E A forma Quando o homem Determina Controles Ciúmes Exagerados Exagerados E tenta determinar O que essa mulher Pensa Como ela fala Como ela se expressa Como ela se comporta E através também De xingamentos De ofensas Diminuindo A sua autoestima Fazendo com que ela se julgue Incapaz Isso é uma violência Terrível E é crime Então a violência Psicológica Seria uma agressão Emocional Voltado para essa área Emocional Para a gente Demarcar Disposição Dela De humilhação Diminuição Dessa mulher De maneira Que ela se sinta Menor A autoestima Dela Com certeza É baixa Ela se sente Uma pessoa Incapaz Ela não tem Autoconfiança Porque isso já foi Minado Por esse agressor É isso Regina? É Raquel Como eu trabalho Num centro especializado De atendimento A essas mulheres Que a gente observa É que Elas levam Muitos anos Sofrendo a violência Psicológica E muitas chegam Com problemas De ansiedade Eu já vi até Caso de esquizofrenia Porque é uma perseguição Que a mulher Vive dentro de casa Como o Paulo falou Ali no dia a dia Então é uma perseguição Diária Então ela passa anos As pesquisas dizem Que ela leva Dez As mulheres Levam dez anos Para denunciar A violência Então elas ficam doentes Quer dizer O dano Psicológico Ele é maior Ou mais grave Do que o dano físico Na maioria dos casos Será que a gente Pode dizer isso? Sim Eu acho que sim Eu acho que eu arriscaria Dizer isso Porém Os homens Têm muita dificuldade Também de Se perceber Como Uma pessoa Que Comete esse tipo De violência E lá no centro De referência Para a gente Tentar Explicar Para esses homens E fazer com que Eles tenham Essa compreensão Eu uso o exemplo Da ameaça A ameaça É uma violência Psicológica Mas eu falei Aquilo Eu estava Muito nervoso E chateado Eu estava fora De mim Naquele momento E eu falei Só da boca Para fora Mas você falou Que iria matá-la E os números Dizem que os homens Estão matando As mulheres Então você imagina Como que essa mulher Fica Então vou te exemplificar Imagina você Vivendo em uma cidade Violenta Não o Rio de Janeiro Que não acontece Aqui no Rio de Janeiro Não acontece Então imagina Você está Ali naquela rua Tem um homem Que digamos Ele é um matador E todos os dias Você passa por ele E não acontece nada Porque ele te identifica Como alguém Daquele território Está tranquilo para você Mas tem um determinado dia Em que as coisas Não estão muito favoráveis Aquele cara está muito chateado Com alguma coisa Ele pega a arma dele E aponta para você E fala para você Se você passar por aqui novamente Eu vou te matar Eu quero lhe perguntar Você passaria novamente Naquele lugar? De forma alguma Calma mais Então os homens Me respondem isso Aí eu falo Olha Então você entendeu Como é que funciona A ameaça Para uma mulher Então imagina você viver Conviver dentro de um ambiente Em que o homem Pronunciou assim Que eu vou te matar Que eu vou fazer E acontecer Eu vou te tirar Seus filhos Eu vou te deixar Na miséria Tem essas ameaças também Isso é horrível E isso atinge Diretamente A autoestima Dessa mulher Ela vai se sentir Insignificante Como a Regina Lhe colocou Quer dizer Esse tipo de situação Pode desencadear Pastor Isabel Doenças mentais Se a pessoa tem Uma predisposição Vivendo debaixo Dentro de um ambiente Opressor Cheio de ameaças Ela pode desenvolver Sérias doenças Relacionadas A mulher Ela pode perder A sua identidade Ela não mais se conhece Porque como ela sempre Foi ameaçada Ou então ela foi inibida Ou ela não foi dada O chance para ela escolher Então ela fica Sem identidade Ela não se reconhece E ela precisa passar Para uma reconstrução Psicológica Emocional E espiritual Também Porque aí ela Mexe com toda a crença De quem ela é Ela deixa Inclusive de crer Em Deus Às vezes Porque onde está Deus Que não me salva Ela começa a duvidar A fé pode ser abalada Também Verdade Então nós tratamos De dois tipos de violência A violência Contra o corpo Que é a agressão E a violência psicológica Mas nós também Queremos ouvir Sobre a violência moral O que seria A violência moral Regina A moral é calúnia Injúria Difamação É xingar Não é dizer Que a mulher É desonesta É prostituta E outras coisas Piores Não sei se Você sabe sim Hoje em dia Muitos ex-namorados Eles ficam zangados Porque a namorada rompe E aí ele vaza Fotos Fotos íntimas Fotos dos nudes Que ele exigiu dela E isso é crime moral E é devastador Quando isso acontece Por isso até Vou falar agora Para as namoradas Quando ele te pedir Não, só uma partezinha Não dê E rompa com esse cara Pelo amor de Deus Porque isso não é confiável Amor não é isso Não é isso É verdade Assim, esse é um extremo Porque a gente vive Na era das redes sociais Mas falar Da relação Desse casal íntima Falar dessa mulher Também é Uma violência moral? Se encaixa aí, Paulo? Se encaixa Se encaixa Porque É uma questão De foro íntimo Que não deve ser exposto Sobretudo Quando Quando há o rompimento Desta relação Como a pastora Isabel Ela colocou A violência moral Ela está relacionada Aos crimes De honra E isso é preconizado No código de processo penal É crime Sim A gente queria fazer Uma diferenciação Entre calúnia Difamação E injúria É diferente? Sim Então vamos lá Essa é como se fosse Uma pegadinha No meio jurídico Não é a nossa área Mas como nós estamos Atuando com pessoas Que acabam sofrendo A calúnia Você é atribuir Ao outro Um crime Que ele não cometeu Sim Então às vezes No conflito Ali familiar O homem Eu estou usando o homem Como o agressor Ele pode Acusar Aquela mulher De furtar Algo dele Isso Sendo que isso Não é verdadeiro Então Isso se configura Como um crime Crime de calúnia Sim A injúria Perdão A difamação Vai afetar A reputação Dessa Dessa mulher Por exemplo Ela deve Estar com o nome Sujo no SPC Quer dizer É uma questão Muito íntima Que você expor E pastora Mesmo que isso Seja verdade É crime É crime Essa exposição Certo Porque você está Está invadindo A questão De foro De foro íntimo A injúria É você Ofender A integridade Daquela pessoa As qualificações Então são xingamentos Sua isso Sua aquilo E isso Geralmente acontece Porque lá no centro De referência A gente Preconiza o seguinte A violência Ela começa Quando a palavra Perde o valor Então geralmente Os processos E as dinâmicas Da violência doméstica Elas são estartadas Com violência moral Moral Psicológica Até chegar Na questão Da violência Física Geralmente Sim Regina E aí nós Queremos tratar Sobre violência Patrimonial O que é isso? Existe violência Patrimonial? Existe É quando o homem Se apodera De objetos Da mulher Ou quando ele Destrói os documentos Dela Ou quando ele Esconde os documentos Para que ela Não saia de casa Para que ela Não resolva A vida dela E destrói Algum objeto Que ela gosta Por exemplo As fotos da família Isso Qualquer tipo De coisa Que pertença a ela Que ele destrua Destrói móveis E outras coisas mais Se apropriar Por exemplo Se ela trabalha Se apropriar do dinheiro dela Tem homens Que fazem isso Até nesse caso No caso Dessa auxílio emergencial A gente ficou sabendo De homens Que iam para a fila Junto com a mulher A mulher tirava O auxílio E ele tomava O dinheiro dela Nossa Isso já chegou lá Nós estamos vivendo A violência doméstica Em meio A pandemia E tem aumentado E olha A gente pensa Que é só a física Mas a patrimonial Pastora Eu diria Que nós estamos vivendo Uma pandemia Dentro da pandemia Porque antes Do novo coronavírus Já existia Essa questão Já E a gente Esses números Não nos deixam Mentir Sim E aí então Para a gente fechar O que a lei Maria da Penha Preconiza Tem a violência sexual E como se daria Essa violência Paulo? Bem Na nossa cultura Pastora Nós nos referimos As nossas esposas Como nossa mulher Já reparou? O sacerdote O juiz De paz Naquele momento Ele faz uma declaração Eu vos declaro Marido E mulher Eu me interrogo Eu vou respeitar O seu posicionamento Seu pensamento Mas aquela mulher Já não era mulher Antes do casamento? Porque ela precisa De uma autoridade Para declarar E a gente costuma ver A minha mulher Minha mulher Essa ideia Vai passando Uma ideia De propriedade Eu trago aqui No meu bolso Minha caneta Eu vou colocar No bolso Porque eu quero colocar Mas agora eu quero usar A minha caneta E eu uso Na hora que eu quero Bem A questão Da libido E assim É muito exagerada Aqui na nossa cultura Latina Então nós homens Estamos assim Sempre com a Libido A flor da pele E achamos que O nosso relacionamento Sexual com a nossa esposa Tem que ser no momento Que a gente quer Da forma que a gente quer Então isso é uma invasão Então existe estupro Dentro de um casamento Sim, existe É crime É crime E para além Dessas violações Obrigar a mulher A presenciar Coisas que Causam desconforto Mal estar Também está incutido Dentro desse quesito Paulo, vamos ser diretos Que tipo de situação Obrigar a mulher A ver o que? Por exemplo Um filme Um filme Pornográfico Um filme pornográfico Obrigá-la a fazer Alguma coisa ali No ato sexual Que desagrada ela Que humilha Que causa desconforto Que é um ato vexatório Para ela Ela se sente desconfortável Desconfortável Todos esses movimentos Que vão causar Nesta mulher Esse desconforto Esse mal-estar Porque assim Ah, eu sou obrigada Pela instituição Casamento Isso se constitui Como um crime Preconizado na lei Porque estou casada Porque sou a mulher Deste homem Eu sou obrigada A servi-lo Da maneira como ele Quer Mesmo que Eu passe por cima Daquilo que Eu penso Que eu creio Que eu gosto Então Isso configura Violência sexual É isso Então existe violência sexual Pode existir violência sexual Dentro de um casamento E isso pode configurar Um crime É isso que nós estamos falando aqui Não é isso? Regina Então a gente falou aqui Sobre esses cinco tipos De violência Que está ali inclusos Dentro da lei Maria da Penha Como violência doméstica Mas talvez Mesmo a gente tendo dito isso Vocês falaram e trouxeram Pode ser Que alguma mulher Esteja nos ouvindo Mas ela está com dúvida Será que isso é violência Ou não Como uma mulher Pode fazer a identificação De que ela está sofrendo Uma violência doméstica A gente podia falar Já que a gente vai falar disso Um pouquinho De um relacionamento abusivo Muitas mulheres Se envolvem com homens Que desenvolvem Um relacionamento abusivo O que é isso? É ele se achar dono da mulher E aí ela só pode fazer Aquilo que ele quer Ele vai controlar Ele vai controlar O celular dela Ele vai controlar O tempo dela Onde ela vai Impede ela de sair de casa Impede que ela se comunique Com os amigos Proíbe que ela vá A casa dos parentes Então é um controle Levá-la e buscá-la No trabalho Onde quer que ela for Ele me ama Ele tem ciúme de mim Porque ele me ama É um exagero de amor Eu conheci um marido Que ele responde As mensagens de WhatsApp dela Ele pega o celular E ele fala com as outras pessoas Dizendo o que ele quer E ele avisa Ela Já falei com a fulana Está disse que você não vai Então a mulher tem que observar Como é que ela fica Depois de ter um relacionamento desse Dentro de um relacionamento desse Então o que vai acontecer com ela? Ela vai se sentir inferior a ele Ela vai se sentir incapaz De atingir os objetivos E o sucesso na vida dela Ela vai se sentir desanimada Ela vai estar longe dos amigos Longe da família E aí por diante E aí ela tem que acordar E perceber o que está acontecendo Principalmente se for um namoro Então se a moça está namorando Ela tem que observar esse cara Se esse cara começa a controlar Ah, essa roupa aí Você não vai sair não Essa roupa aí não está boa não Vai trocar de roupa Ah, para esse lugar não Você não vai Não, você não vai sair com as amigas Ele sai com os amigos Mas ela não pode sair com os amigos Ele pode jogar futebol Ele pode ir para o churrasco Com os amigos Mas ela não É, o prazer é sempre dele Ele faz o que ele quer Ela não Ela não tem vontade própria Então essa moça Que está namorando um rapaz assim Ela tem que ficar de olho E fora a violência física Que às vezes ele empurra ela Dá um empurrão nela Ou ele trata a mãe dele mal Ele é grosseiro com a mãe Isso tudo a moça tem que observar Não é, pastora? Tem que olhar Tem que olhar Porque aquilo é um modelo Do que ele vai ser Dentro de casa para ela Provavelmente vai ser pior Exatamente Com certeza Porque se ele xinga a mãe Não trata com respeito às irmãs O que ele vai fazer com essa mulher Depois que ele se apropriar dela Porque afinal de contas Ela agora vai ser a minha mulher Interessante Interessante ver que Muitas mulheres Elas passam a acreditar Naquilo que o marido justifica A ação que ele teve Ele diz Não, eu falei Não, mas me desculpe Eu estava nervoso Eu estava nervoso Mas aquela ação sempre Se repetindo E ela acredita Que foi ela que deixou ele nervoso Que foi ela que não soube Então ela passa a ser a causadora Do desconforto da casa E ela vive, sabe como? Pisando em ovos Que a gente fala Culpada Ela é sempre culpada de tudo E passa a acreditar que ela é assim Que é culpada É, mas ele fez isso Porque eu também Não fui legal Eu não fiz o que ele queria Eu não respeitei isso aqui Então ela vai trazendo para si Essas culpas Essa responsabilidade E Regina E tudo sob a égide do amor Ela vai mascarando A violência que está presente em casa E ela fica justificando É a negação Que vai fazendo Eu sou esposa de pastor Então meu marido é pastor Mais de 30 anos E muitas vezes A gente observa Um namoro E um casal que está querendo casar E a gente já vê Lá na frente O que vai acontecer E a pessoa não consegue enxergar Ela está tão apaixonada Que ela não consegue enxergar Infelizmente A gente tem essa experiência E vocês devem ter também Essa experiência Eles já acabam casando E exatamente acontecem as coisas depois Mas a gente já estava vendo antes É verdade Isso é comum acontecer Você vai e alerta Que nós já fizemos isso De chamar O casal de coelhos Observa falar Apontar E lógico A escolha A decisão É deles A gente precisa respeitar Com certeza Agora Quer falar alguma coisa? Paulo Paulo está ali Fala Paulo Paulo suspirou Fala Paulo Pode falar Não foi apenas um suspiro Mas assim As mulheres elas acabam Porque a gente está vivendo Dentro desta sociedade Naturalizando Esses comportamentos E o homem Reforça isso Diariamente Então Fica Essa coisa Relacional A mulher se achando Que ela é A responsável E o homem Reforçando Esse Essa indicação Isso vai minando Essa mulher E vai minando O relacionamento Porque imagina Você conviver Anos A Regina Trazendo aqui A experiência De relacionamento Com o pastor Davi Imagina Nesses anos Todos Você vivendo Na esde Desse sofrimento Isso é um sofrimento Assim Horrível E assim Por conta Da forma Como nós Somos Socializados Nós Homens Somos educados Para sermos Assim O machismo Nos coloca Nessa posição Que eu vou dizer Para você Homem Não se iluda Com o que o machismo Preconiza É ilusório Esse lugar De poder Fique com o que Deus Propôs Ele fez A mulher Para estar Ao nosso lado E não Abaixo de nós Então ter Uma mulher Do nosso lado É muito importante Isso Faz com que A gente caminhe Juntos E quando a gente Se relaciona E Entra no matrimônio A gente deixa de ser dois A gente passa a ser um E como Sendo um Eu vou agredir a mim mesmo Sim Verdade A gente Desculpa Nada, pastora A gente vive numa sociedade Onde foi ensinado Que o homem tem que esconder As emoções dele Ele não consegue Se manifestar Se declarar Se abrir Eu atendo algumas mulheres E quando eu pergunto Assim Mas você já conversou Com o seu marido A respeito disso Ela diz Nem adianta Não adianta Porque ele não fala Eu começo a falar E ele se cala Então eu vejo Que muitos homens Não foram treinados E aí vem a participação Das mães Que precisa treinar Seus filhos A demonstrarem Suas emoções A conversarem Se estão chateados Expressem que estão De uma maneira verbal Em um tom Em um tom educado Mas diga E se você não quer falar Naquele momento Avise Olha Agora eu não vou poder falar Mas daqui a pouco Porque o homem Às vezes ele precisa De um tempo Para acomodar As suas ideias Para depois ele colocar Mas é importante Que em algum momento Ele expresse isso Então o homem Tem muito A doar-se A falar A cooperar No relacionamento Conjugal Se ele começar A falar A dizer o que ele sente Os medos Que ele sente Qual o problema disso E eu acho que isso Ele é aprendido Em qualquer idade E a gente estava falando Vocês me permitem Sobre essa percepção Existem mulheres Que não notam Que estão sofrendo A violência Ela está sofrendo Mas ela não percebe Principalmente a violência Psicológica Porque ele O marido Ele não encosta nela Para agredi-la Ele traz a comida Direita É trabalhador É de casa Para o trabalho Do trabalho Para a casa E se ele for cristão Do trabalho Para a casa Para a igreja Para a casa É assim Então Ela acaba engolindo isso E eu lembro Que eu atendi Uma senhora Onde ela me relatou A maneira como Ela era tratada Pelo marido E ele Desfazia Quando ela ia Argumentar Algum assunto Dar uma opinião Ele dizia assim Você está falando Disso por quê? Você estudou isso? Você não sabe nada disso Ignorante Cala a boca E fazia isso Na frente dos filhos Isso foram Muitos anos E ela disse assim Para mim É que ele é mais inteligente Do que eu Eu sou Eu sou mais lenta Olha como ela Ela assumiu Ela vestiu Essa Introjetou Essa observação dele Essa postura dele Essa afirmação dele E aí Eu comecei a falar Para ela Não Este homem está Abusando de você Você não pode aceitar isso Mas como eu vou fazer? Porque quando eu vou falar com ele Ele Se cala Porque quando ele se cala Ele a cala também Como que ela vai falar Se ele não quer conversar? Se não tem o diálogo Isso também é uma maneira De oprimir a mulher Porque ele não se abre E aí Eu lembro que eu dei uma dica Para ela Eu falei assim Você vai chegar em casa E vai falar para ele assim Olha bem nos olhos dele Bem séria Aponto Eu vou apontar para o Paulo aqui Porque é o homem da turma aqui E fale assim para ele Você não sabe o que está perdendo Eu falei E dá no pé Sai fora Não fica não Não fica perto E ele esbravejava Está louca Está falando o que? Não sabe Ela fez isso por uma semana Paulo Ela passava por ele e dizia Você não sabe o que está perdendo É lógico que aquele homem ficou curioso Porque ele queria saber Se a mulher tinha enlouquecido E aí ele pergunta para ela Está bom Fala O que eu estou perdendo? E ela disse Você não vai gritar comigo? Você não vai ficar Você vai se abrir para conversar comigo? Vai me ouvir? Vou te ouvir E aí ela começou Você não sabe Que você está perdendo Uma mulher amorosa Que poderia ser sua parceira Sua amiga Que poderia dar risada com você Mas você está perdendo isso Porque você é grosso comigo Porque você me humilha E aí ela botou tudo o que ela queria para fora E graças a Deus Ele ouviu Ele entendeu Porque ela se deu conta Do que estava vivendo E ela deu um basta Sim Tem o ponto de basta Então Regina Então Regina Vamos aqui Nós falamos sobre isso As características E tudo mais E a pessoa E a pessoa percebeu Está nos ouvindo E ela falou Nossa Eu me identifico Em alguns pontos Daquilo que foi dito Ou que está sendo dito Nesse programa O que essa pessoa pode fazer? O que essa mulher deve fazer? Regina? Olha A orientação que a gente dá É que ela ligue o 180 O 180 Ele vai orientar essa mulher Sobre os lugares mais próximos Da casa dela Os centros especializados De atendimento à mulher A DEAM mais próxima E dá toda a orientação para ela Se for Agora se for um caso Da violência estar acontecendo Naquele momento Uma agressão física Naquele momento Ela deve ligar o 190 Então o 190 É para aquela intervenção Emergencial Inclusive o vizinho Pode ligar também Denúncia anônima Chamar a polícia mesmo Sim Sim Tá Então Pensando nisso Tudo que nós falamos Nós falamos Desde o início Que existe uma lei Que é a lei Maria da Penha Que traz as garantias O direito Para as mulheres Paulo Fala aí um pouquinho Sobre a lei Maria da Penha Lei Maria da Penha Lei 11.340 De 2006 Então é uma lei recente Esse ano Vai completar 14 anos E ainda estamos em período De adaptação As leis no nosso país Elas ganham números E não nomes Os nomes são para O que a população Possa identificar E a Maria da Penha É uma pessoa Uma biofarmacêutica Que sofreu Na década de 80 Uma violência E ela Foi tentado contra ela Dois homicídios Por parte do seu Esposo Do seu marido E ele ficou impune E essa questão Colocou o Brasil Em uma posição Muito delicada Então o Brasil Foi processado E aí Correndo atrás Ele foi Foi feito uma lei Que é a lei 9099 Onde colocaram Os casos De violência doméstica Ali dentro daquela lei A lei 9099 É uma boa lei Para tratar De crimes De menor potencial Ofensivo Mas não o caso De violência doméstica Por quê? A lei A lei 9099 Ela fazia com que A mulher Que denunciasse Ela que tinha que entregar A intimação Nossa Para o seu algóis Imagina Não é no primeiro momento Que as mulheres vão A delegacia Como a Regina disse Ela leva uns 10 anos Para denunciar Por que ela leva esse tempo? Porque ela ainda acredita Que ela seria capaz De promover a mudança Mas essa mudança Ela é possível sim Mas desde que Este homem Queira mudar Então nenhum agente externo É capaz de promover Essa mudança Então quando ela entregava Ia na delegacia E denunciava esse homem O policial que ele estava Por força da lei Entregava a ela Uma intimação Então agora você intima Para fazer você entender melhor É como se você fosse Assaltado na esquina Fosse na delegacia Falar que aquele miliante Que está ali na esquina Te assaltou E ele ainda continua lá O policial falasse para você Então agora você lá entrega Para ele a intimação Diz que ele Para ele comparecer Aqui na delegacia É um absurdo É total Outra coisa que a lei 9.099 preconizava Era o pagamento De cesta básica Em caso de condenação Eu vou lhe perguntar De onde que vem Essa cesta básica? Vinha de dentro Da dispensa Então a mulher Era revitimizada Então essa lei Não servia Para cuidar E amparar Os casos de violência doméstica Daí Veio a lei 11.340 A lei Maria da Penha Que vai trazer Alguns avanços Primeiro avanço É definir o que é violência Desconstruindo aquela ideia Que já disse anteriormente De que violência Doméstica e familiar Contra a mulher Fosse apenas A violência física Nós vimos que Física, psicológica Moral, patrimonial E sexual Também estão preconizadas Ali Dentro da lei Maria da Penha Ela também ganhou Uma celeridade Que são as medidas Protetivas de urgência Então quando você denunciar Você pode solicitar Na sede policial Essas medidas Que a autoridade policial Tem 48 horas Para remeter Para o juizado E lá no juizado O juiz tem mais 48 horas Para decidir E quais são as medidas Que seriam essas? Medidas para trazer Proteção para essa mulher Primeiro Afastamento do autor do lar Eu já atendo muitos homens Que foram afastados do lar Eles acham que perderam A propriedade Não, o juiz Não está julgando aquilo O juiz está garantindo A integridade física Daquela mulher E esse ato Eu posso até pensar Junto com cada caso Cada caso É também como uma proteção Para o próprio homem Quando ele fala assim Não, quando eu estou diante dela Ela me desestabiliza Porque é muito comum Um homem culpabilizar a mulher E responsabilizar a mulher Também nisso Então se você é afastado dela Não vai ter esse problema Você não vai ter risco De cometer crimes Verdade Então o afastamento Proibição de contato Então Mensagem de WhatsApp Ligações Sinalzinho de fumaça Nada Ele fica proibido E se ele descumprir Aquela ordem judicial Ele vai ser preso A gente tem visto Até na televisão Na mídia Os famosos Denunciando As mulheres denunciando E alguns caras Que não respeitam Cadeia Nós temos uma cultura Tínhamos Uma cultura De que a única coisa Que dava cadeia No nosso país Era o não pagamento De pensão alimentícia Podemos acrescentar A lei Maria da Penha Então Fechando aqui A lei Maria da Penha Eu sei que tem Muita coisa para falar Tem Bastante Mas a gente tem Que começar a caminhar Para fechar Esse primeiro bloco E eu quero perguntar Então a Regina Sobre o trabalho Que é desenvolvido Dentro do centro Especializado Não é assim? De atendimento A mulher Como funciona isso? Porque nós já vimos aqui Que esse tipo de violência Ele é bem democrático Não existe assim Uma classe social específica Só nas classes sociais Mais baixas Acontece Não Isso acontece Em todas as classes sociais Tanto é Que a lei Maria da Penha Nasce Através de uma mulher De um nível socioeconômico Um pouquinho maior Não é assim? Então Regina O que é feito Neste centro? Deixa eu ver Cian É centro especializado De atendimento à mulher O que eu trabalho Chama-se E da Cilde Do Prado Lameu Que foi uma mulher Que defendeu os direitos Das mulheres em Caxias Das agricultoras Há muitos anos atrás Então lá nesse centro A gente só atende mulheres Vítimas de violência doméstica O Cian Ele serve para acolher Orientar E informar Essa mulher Sobre a violência doméstica E o trabalho é feito Com uma equipe multidisciplinar Então nós temos Uma assistente social Duas assistentes sociais Duas psicólogas E uma advogada A assistente social Ela faz Primeiro uma sondagem Com essa mulher Para ver as necessidades dela E encaixa ela Nos programas sociais Do governo Como Bolsa Família Minha Casa Minha Vida Leva ela Se ela precisar Da parte cartorária Tirar documentos E outras coisas mais E também procura Outras necessidades Tenta descobrir Outras necessidades E encaminha Essa mulher Para a saúde Se ela tiver Algum problema de saúde E também Para a área da saúde mental Quando ela tem Muitas têm problemas Já de ansiedade Depressão Bom E também Em último caso A assistente social Se essa mulher Estiver correndo risco De vida Tem mulheres Que chegam lá Realmente Risco de morte Risco de morte Então a gente oferece A assistente social Vai oferecer Para essa mulher O abrigamento São abrigos sigilosos Onde essa mulher Vai ficar guardada Inclusive ela pode Ir com os filhos menores Isso é o caso extremo A gente tem as psicólogas Que fazem um trabalho Muito interessante Muito importante Eu estou cercada aqui Por três psicólogos Então as psicólogas Vão trabalhar A autoestima Dessa mulher Porque ela chega Com a autoestima Lá embaixo Vão também trabalhar A mudança de atitude Que essa mulher Chega como uma vítima Passiva Então ela vai treinar Vai ajudar essa mulher Com técnicas Estratégias A se defender A se proteger A mudar de atitude Porque a mulher Acaba aceitando Essa posição de vítima E ela se sustenta Nessa posição Ela não é protagonista Da própria vida Então esse trabalho É feito para que ela Seja a protagonista Da sua vida E que ao final Ela precisa também Trabalhar a consciência De que ela é vítima De violência Isso muitas vezes A mulher não sabe Realmente o que a gente Estava falando Ela não tem consciência De que está sofrendo violência E por fim Quando essa mulher Já está menos traumatizada Ela é encaminhada A grupo de reflexão Onde ela vai ter reuniões Com outras mulheres E ali ela vai trabalhar A autoestima A lei Maria da Penha O conhecimento A lei Maria da Penha E outros temas Importantes Nós já vimos mulheres Que passaram por todo Esse processo E é muito gratificante Quando ela passa E ela sai Da violência doméstica Porque o objetivo do Cian É tirar essa mulher Da violência doméstica Para finalizar A gente tem a advogada Que orienta essa mulher Na parte jurídica Porque normalmente Uma mulher Quando toma essa posição De ir a uma DEAM Para fazer um RO Ela não conhece nada Do qual é o processo Da justiça Então essa advogada Vai fazer toda essa orientação E se ela precisar De outras orientações Sobre cesta básica Ou alimentos para os filhos Sim, pensão alimentícia Às vezes até divórcio Às vezes ela já chega Até com o divórcio já pedido Ela quer saber O encaminhamento E etc Tá bom Então, Paulo Para a gente fechar Assim, bem sucintamente Fala para a gente então Como é que funciona O centro de referência do homem Que você atua Desafiador Esse bem sucinto Porque eu tenho que me reportar Antes de 2006 No núcleo de atendimento À mulher Porque é ali que nasce O trabalho com os homens Porque havia a percepção De ao trabalhar com a mulher De que precisava trabalhar Esse homem Por quê? Porque, digamos Vamos atender aqui Ficticiamente Vamos atender a Maria Quem é o agressor de Maria? João Passa-se o tempo Maria Ela é fortalecida Rompe com aquele relacionamento Abusivo E violento E agressivo De João Passa-se o tempo Vamos atender agora a Tereza E ao atender Tereza Quem é o agressor de Tereza? O mesmo João Dali houve a percepção De que tinha que se trabalhar Com esse homem E aí começa o trabalho Com os homens A gente estava vivendo Um outro momento político E econômico No nosso país E aí Brasília Nós encaminhamos para Brasília Um projeto Que aí nasceu O Centro de Referência do Homem O Centro de Referência do Homem Vai trabalhar Com a responsabilização A prevenção da violência E a promoção da saúde do homem A responsabilização É fazer com que ele entenda Violência contra a mulher É crime E no âmbito religioso Vou lhe dizer Meu irmão É pecado Então Crime E violação dos direitos humanos Das mulheres Na prevenção da violência A gente vai a vários espaços Para poder mostrar Que é possível resolver os conflitos Sem o uso da violência E na promoção da saúde do homem A gente vai fazer provocações Porque o cuidar Está relacionado com o feminino E o homem não se cuida Sobrecarregando assim As mulheres Porque nós, barbados assim Ainda somos levados ao médico Pelas nossas companheiras Olha, é um assunto muito interessante Ficaria o dia inteiro te ouvindo Eu sou sua admiradora, Paulo Deus abençoe você Mas nós queremos Está pesado, não é? Respira, gente Respira Porque é difícil, sim É complicado Mas nós queremos Antes de chamar o segundo bloco Inclusive, o segundo bloco Nós vamos falar Sobre a violência contra a mulher evangélica Será que acontece? Vamos conversar Mas agora Nós vamos louvar ao Senhor Vamos cultuar o nosso Deus Com os nossos dízimos e ofertas É um momento especial Nós vamos aplaudir Que a nossa igreja a gente aplaude Às vezes me dá vontade De dizer assim Distribuemos os envelopes Mas não Agora Como nós estamos neste momento virtual Vai aparecer aí Está aparecendo na sua tela As opções que você encontra Para fazer a sua oferta Para a igreja missionária evangélica Maranata Tem sido uma igreja responsável Transparente Fiel nos seus compromissos E graças a você Que tem sido fiel ao Senhor Em tudo Nos seus dízimos Nas suas ofertas E a gente quer continuar Servindo ao Senhor Dessa maneira A gente não quer privar você De louvar o Senhor Com as suas ofertas E também assim Você vai ajudar a igreja A cumprir com os compromissos Ok? Então enquanto nós vamos ofertar Nós vamos louvar Tá bom? Então enquanto você faz isso Nós vamos louvar o Senhor Com a Fernandinha E o Felipe Pavão Amém Vamos lá Se o sol se pôr E a noite chega Tu és Quem me guias Se a tempestade Me alcançar Tu és Meu abrigo Se o mar Se o mar Me submergir A tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Toda minha paixão Minha paixão Minha canção E o meu louvor Se o sol se pôr E a noite chega Tu és Tu és Quem me guias Se a tempestade Se a tempestade Me alcançar Tu és Tu és Meu abrigo Se o mar Se o mar Me submergir E a tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor És o meu louvor Nós queremos orar Nós queremos orar por esse momento Senhor, nós louvamos a Ti Porque temos a honra De poder Te adorar e ofertar Como uma maneira de adoração E neste momento eu suplico a Ti A Tua bênção Sobre cada lar Cada pessoa, Senhor Jesus Que está ofertando, dizimando Meu Senhor Jesus Continua suprindo as necessidades Dos Teus filhos Honrando-os, ó Pai Para que possam cumprir Com as Suas obrigações Abençoa esta casa Essa instituição Que o Teu reino Continue avançando Apesar de todas as circunstâncias Em nome de Jesus Amém Você então está assistindo O programa Verdades em Pauta E o tema hoje É violência doméstica Agora, nesse segundo bloco A pastora Isabel já nos deu aí Um indicativo do que vamos trabalhar Nós vamos falar sobre a violência Contra mulheres evangélicas Pasmem mais uma vez Uma pesquisa realizada com uma teóloga Teóloga Valéria Vilhena Do curso de doutorado Da Universidade Presbiteriana Mackenzie De São Paulo Constatou Que 40% das mulheres Vítimas de agressões físicas E verbais De seus companheiros Se declaram Evangélicas E para começarmos Esse debate Eu gostaria de pedir A técnica que já deixasse pronto O vídeo Do nosso pastor Ari Que vai falar um pouco Sobre isso Irmãos Isso é alarmante Muito preocupante Nós Conversando sobre isso Discutindo essa pauta Ficamos assustados Com estes números E nós vamos então Trazer aqui Esse Esse depoimento Do nosso pastor Ari Iac Que é pastor Da nossa igreja Que vai falar um pouquinho Sobre isso Pela prática Do gabinete Pastoral Ele vai falar Sobre a ótica pastoral Deus abençoe você Eu sou o pastor Ari Iac Da igreja missionária Evangelica Maranata Ao longo desses Mais de 30 anos De atendimento No gabinete Eu tenho Atendido Algumas mulheres Vítimas de violência doméstica Algumas delas Às vezes com marcas E isso nos deixa Muito triste Porque nós Pensamos Que uma vez Que as pessoas Receberam Jesus Como Senhor e Salvador De suas vidas Haja uma transformação De vida Uma mudança No comportamento Infelizmente Isso não tem acontecido A violência Acontece Graças a Deus Que na nossa igreja Pelo menos Não são muitas As que nos procuram Mas Eu também não sei Quantas não procuram O fato é que Existe violência Existe violência verbal Psicológica Existe a violência física E nós somos Totalmente contrárias A Bíblia Totalmente contrária A esse tipo de comportamento De parte do homem E nós oramos Por essas mulheres As recebemos As orientamos Para que elas busquem Fazer uma denúncia Na polícia Da mulher Orientamos Psicologicamente Buscamos Envolvê-las Em projetos De oração E dar o acolhimento Que elas precisam Mas é com tristeza Que a gente trata Desse tipo De situação Esperamos E oramos Para que isso Não aconteça mais No nome do Senhor Jesus Então A Bíblia Fala sobre isso E o pastor Ari Ali colocou Que Existe toda uma orientação Isso é uma realidade E comprova Os números Que nós apresentamos Regina Você trabalha Em um centro De especialização Especializado Nesse atendimento A mulheres vítimas De violência doméstica O número de mulheres Que sofrem agressão Que se dizem evangélicas É grande Vamos ligar aqui O microfone O número Lá onde eu trabalho Nós No ano passado 2019 Nós tivemos 50% Das mulheres Atendidas Se declarando Evangélicas Sem contar As outras Que são cristãs Mas não são evangélicas De outros segmentos E Paulo Lá no centro De referência Dos homens Como é que funciona E como é que se dão Esses números No ano de 2019 Se comprova Essa pesquisa Da doutoranda 38% Dos homens Atendidos No centro de referência Do homem No ano de 2019 Se declararam Evangélicos 27% Se declararam Católicos Então nós Então nós vemos Um percentual Muito alto De pessoas Que se dizem Seguidoras De Jesus Usando a violência Como um recurso Para resolver os conflitos O que é gritante Tanto ali Tanto ali onde a Regina Atua Com mulheres E você Com homens Esses números São alarmantes São grandes E ratificam As pesquisas Nas universidades Com relação a isso E elas relatam Nos atendimentos Que os pastores Só mandam elas orarem Mandam para casa E falam para elas orarem E as famílias As mães Principalmente Elas desestimulam A denúncia Dizendo que ela vai Destruir o casamento dela Que ela vai destruir A sua família É porque muitas vezes Esses agressores Ocupam cargos De confiança Dentro das suas Denominações E vai causar um escândalo Isso vai causar um escândalo E em nome da preservação Ela se submete A esse tipo de situação E Paulo Eu fico curiosa E eu tenho certeza Que quem está acompanhando Está aí no chat Já perguntando Esse trabalho Que é efetuado Pelo CR Homem Consegue Recuperar Esses agressores Eu falei anteriormente Sobre essa questão Da possibilidade de mudança Ela é real É possível sim Mas para que ela ocorra O homem precisa querer Ser mudado E para esses homens Que querem a mudança Eu vou trazer aqui Uma estatística Feita no ano passado Dos 1.800 homens Que nós atendemos Menos de 1% Reincindiram Então homens que participam Do processo Dos grupos reflexivos Dificilmente respondem A novos processos De violência E nós estamos fazendo E nós estamos fazendo agora Uma nova pesquisa Com a nossa assistente social Ela está entrando em contato Um ano depois Contato com as mulheres Para saber delas Qual é a percepção delas E nós estamos em 100% De mudança Olha que benção Relato das próprias mulheres Já que o centro de referência Nasceu através da fala Das mulheres Da percepção das mulheres Se eu pudesse falar agora Para os homens Eu diria assim Você que fica nervosão Que explode Que às vezes Mete o pé pelas mãos Por favor Vai procurar saber Como você pode controlar Essa tua ira toda Essa tua raiva Não se torne Não entre para essa estatística Como um agressor Da sua esposa Ou dos seus filhos É importante buscar ajuda Pastor, deixa eu só falar o seguinte O centro de referência do homem É uma política pública No município de Duque de Caxias Nós estamos vinculados A Secretaria Municipal De Assistência Social E Direitos Humanos E pertencemos ao direito O departamento Dos direitos da mulher O centro É centro de referência do homem Porém Nós não vamos Passar a mão Sobre a cabeça do homem Violência contra a mulher É crime Crime Então Nós já estamos falando Um pouco disso Desses que podem se recuperar Precisam buscar ajuda Precisam se autoconscientizarem De que são agressores E essas mulheres Precisam ter a consciência De que elas são agredidas Bem Nós estamos falando De mulheres evangélicas Então Pastor Isabel Qual o papel da igreja Diante da violência doméstica A gente ora por essas mulheres E manda para casa Para continuar apanhando Dos seus maridos Não O papel da igreja é muito importante É triste É errôneo O que a Regina falou É algo que acontece Por muitos segmentos evangélicos Terem uma interpretação Equivocada da palavra de Deus A respeito da submissão A respeito da submissão da mulher A respeito do corpo Do cônjuge De pertencer a um ao outro Dão esses conselhos Como É a tua cruz É a tua cruz Vai orar Para você carregar Vai orar mais E isso está errado A igreja E eu falo da minha igreja Da igreja missionária Evangelica Maranata Nós Os pastores Nós ouvimos Acolhemos Nos entristecemos Às vezes choramos Com essas vítimas Encaminhamos elas Orientamos Em casos extremos Falamos para ela Vai denunciar Sim Procura seus direitos É importante Que esse homem violento Seja parado Ele precisa ser parado Quando o marido É evangélico também Nós vamos até esse marido Conversamos com ele Se ele exerce Algum cargo de liderança Ele é afastado Mas é conversado Não é Não deixa ele sozinho também É acompanhado Então é feito Acolhimento Espiritual A gente encaminha Essa pessoa Para ter um acompanhamento Alguém que fique junto dela Sempre orando por ela Lendo a bíblia para ela Aconselhando E quando há necessidade Encaminhamento psicológico também Então eu acho que Dentro da igreja Nós temos um papel Muito amplo E graças a Deus Tem sido efetivo na Maranata Eu tenho visto os pastores Agindo assim Então nós temos um papel E enquanto igreja Nós precisamos nos posicionar Em relação A violência doméstica Eu lembro Desde pequena De um dito popular Regina Regina que vai Nos responder isso Eu ouvi assim Briga de marido e mulher Não se mete a colher E eu até A gente estava ali discutindo Eu lembrei de um caso De um vizinho Ele era um agressor Isso há muitos anos atrás Não existia a lei Maria da Penha E ele era cantor Então ele fez uma música Em cima desse dito popular Dando uma mensagem À vizinhança Ó Aqui ninguém mete a colher Porque aqui é briga Daqui a pouco a gente está bem A gente vai se entender E vocês é que vão ficar mal Esse dito popular O que significa isso? Isso é válido, Regina? Claro que não Ah, pelo amor de Deus As mulheres As mulheres que são vítimas De violência doméstica Elas precisam de ajuda Então elas precisam Que os vizinhos Os amigos A família Acreditem nela Não A igreja Os irmãos da igreja A comunidade da igreja Acreditem nessa mulher Não culpem essa mulher E ajudem ela a sair disso Aí você vai dizer assim Mas eu vou lá me meter Na hora da briga? Não Não é isso Você pode Se for um caso muito sério Você pode denunciar Denúncia anônima É No 190 Ou pode jogar para a Dean também E denunciar Mas ela também A gente também pode contar O Raquel, Isabel, Paulo Com a rede de atendimento O Estado tem toda uma rede de atendimento Por exemplo A Patrulha Maria da Penha Tem sido muito útil Lá no nosso trabalho Eles acompanham as mulheres Que têm medidas protetivas E em alguns passos Que elas precisam dar Às vezes levar ao hospital Porque elas estão machucadas A gente levar na Dean Para ela fazer a denúncia Então Precisa existir todo esse apoio Dos irmãos Da família E do Estado Então em briga de marido e mulher A gente pode meter a colher sim Deve Deve, né? Devemos Apoiando Acreditando Aconselhando Não é assim? Denunciando Denunciando Então em briga de marido e mulher Se mete a colher sim Porque nós precisamos Defender a causa dos injustiçados Como nós lemos lá em provérbios No início deste programa Não é isso? E Pastor Isabel Agora é para Pastor Isabel Diante desse cenário De violência contra a mulher Biblicamente falando Como combater A violência doméstica? Bom, a gente tem que lembrar Pastor Raquel Que a Bíblia O Evangelho Resgatou a mulher O Senhor Jesus Ele valoriza a mulher Aos olhos do nosso Deus A mulher e o homem Eles estão no mesmo patamar Não há diferença Ambos Serão Recompensados Ambos Ambos precisam Da orientação Ambos Ambos são alvo Do amor de Deus E no casamento A Bíblia orienta Dá uma diretriz De como o homem Deve lidar com a mulher Ele precisa protegê-la Amá-la Cercá-la De conforto A palavra de Deus Diz em Efésios 5 No versículos 28 e 29 Diz assim Da mesma forma Os maridos devem amar As suas mulheres Como a seus próprios corpos Quem ama a sua mulher Ama a si mesmo Além do mais Ninguém jamais odiou O seu próprio corpo Antes o alimenta E dele cuida Como também Cristo faz Com a igreja Mais claro do que isso Da diretriz De como deve ser Isso é ensinado Na classe de noivos Isso é ensinado Para o jovem Que está namorando Porque é importante Ter essa consciência E o Evangelho Nos dá essa consciência E essa mudança Ela Essa transformação Do ser humano Do homem Da mulher Ela só vai ser alcançada Pelo ensino Da palavra de Deus Pelo exemplo Eu louvo a Jesus Porque desde A nossa liderança A partir da nossa liderança Da igreja Maranata Até o último pastor Consagrado Ao ministério Nós temos tido Bons exemplos De maridos São homens Que respeitam Suas esposas E a Maranata Tem valorizado A liderança Feminina Na Maranata As mulheres ensinam As mulheres lideram E isso não Não é problema Não é problema E não há ciúmes Quanto a isso Há uma abertura E eu acredito Que isso Também fala Também educa Como o homem Deve lidar Com a mulher Mas é importante Essa mudança Da mente Através do Evangelho Tem aquele texto De Romanos 12, 2 Que eu amo Não vos conformeis Com este mundo Não tome a forma Não pratique o que Esse mundo pratica Antes Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Ou seja Mudar o jeito de pensar E o Evangelho faz isso Com o ser humano Mudando o comportamento Tem um outro versículo Que eu amo Que aliás São vários Que está em 1 Coríntios 13 4 a 7 Que diz O amor Como que é o amor? O amor Ele não Não é violento Ele não é para agredir Para humilhar Para roubar Para defraudar O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não trata Não maltrata Não procura Seus interesses Não se ira Facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra Com a injustiça Mas se alegra Com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Quer dizer A Bíblia nos dá Direção Para essas relações Entre marido e mulher No versículo 25 De Efésios 5 O apóstolo Paulo diz assim Que nós devemos Nos sujeitarmos Nos uns aos outros Em amor Quem é esse outro? É a sua esposa É o seu marido É o seu filho É com quem você se relaciona Então eu pego esse versículo Transporto ele para dentro da igreja Então eu trato bem As esposas dos amigos O pastor E a minha esposa E a sua esposa O que você está fazendo? Então sujeitando-os uns aos outros Em amor E pastor Isabel A gente já está Caminhando aqui para o fim Mas nós precisamos Fazer essa pergunta Bem Essa esposa Que é agredida Constantemente Pelo seu marido Sendo ele crente Ou não crente Não havendo adultério Ela pode pedir o divórcio? Hum Pastor Isabel O casamento é uma instituição divina Foi Deus que criou Ele planejou Que o casamento fosse indissolúvel Que não acabasse Que nós ficássemos juntos Até que a morte separasse Porém o pecado entrou no mundo E trouxe corrupção aos corações E a Bíblia abre o precedente para o divórcio Na questão do adultério Que fala sobre isso Na questão do abandono também Mas a gente sabe que A falta do companheirismo A falta de respeito mútuo No casamento Ou da parte de um dos cônjuges Isso vai levando a um afastamento E como os dados foram falados aqui Por dois profissionais Que trabalham nessa área E eu fiquei impressionada Quando a Regina disse Que a mulher agredida Às vezes leva dez anos Para denunciar E ela já sofreu Tantas mágoas Tantas dificuldades Esse não é o plano bíblico Do Senhor O plano bíblico de Deus Está lá em Colossenses 3,19 E nós lemos até no início Marido, ame a sua esposa E não seja grosseiro com ela O Senhor nos alertando Mostrando ao homem Que ele precisa segurar A sua masculinidade O seu ímpeto O seu temperamento Mas sim ser delicado com a sua esposa Ser gentil com ela Irmãos, o Senhor Jesus Ele morreu na cruz do Calvário Para nos perdoar Dos nossos pecados Eu quero dizer para você Que é o homem Que tem agredido a sua esposa Em todas essas formas Em uma dessas formas Que foi mencionado Que isso é pecado Isso entristece o coração Do nosso Deus E você precisa Buscar o arrependimento Nós entendemos Na igreja Que um homem Que comete agressão Com a sua esposa E que chega A agressão física Que é assim O ápice Que é o Quando ele chega a isso Nós compreendemos Que se este homem Está na igreja Ele não se converteu Fez uma quebra Exatamente E aí você me perguntou E essa mulher Que constantemente Está ali Sendo agredida fisicamente Talvez até sofrendo Já espancamentos Sobre o divórcio Na igreja Maranata Nenhum pastor Vai induzir Ou decidir Por você mulher Que você se divorcie Nós somos pelo casamento Nós somos pela reconstrução Nós somos pela transformação Porém essa é uma decisão sua Porque como eu falei A agressão Ela é uma forma de traição Porque afinal de contas Foi um homem Que prometeu Que fez votos De cuidar De fidelidade De amor De amparo De proteção Então aí já houve Uma traição Houve um abandono Esse casamento Já terminou Então na Maranata Como a gente age Se esta mulher Tomar a decisão De divorciar-se Você não será Mal vista Nem sofrerá preconceito Nós vamos acolher você Nós vamos apoiar você Vamos pastorear você Porque o Senhor Jesus Ele não aprova Ele é contra a injustiça Deus não aprova a injustiça Então nós temos esse preceito Essa postura Bem Nós já estamos aqui Quase terminando Mas nós não podemos terminar Este programa E antes de nós fazermos As considerações finais Com os nossos convidados Nós precisamos orar Pastora Por essas pessoas Eu não sei Como é que está o clima Imagina alguns corações Bem pesados Mas o Senhor É contigo Mulher de Deus Não se cale Não se cale Ora sim Ore Mas haja Não é assim pastora? E pode procurar os pastores É importante Que se você está vivendo isso Se você está numa igreja evangélica Procure o seu pastor Fale Procure esse apoio Amém Então pastor Isabel Vamos orar Por essas mulheres Por essas famílias Porque há um caminho Há solução Mas você precisa Tomar uma ação Vamos orar Senhor meu Deus E meu Pai Senhor nós te agradecemos Pela oportunidade Que tu nos deste Nesse programa De abordar sobre algo Tão delicado Tão difícil Tão profundo Que fere Tanto A tantas mulheres Senhor Oh meu Deus Mas nós cremos Que nós precisamos Dar direcionamento Nós precisamos Abrir esses problemas Como nós temos visto Senhor Os índices De violência doméstica Que já eram altíssimos Eles tem aumentado Exatamente Neste período De isolamento social Oh meu Deus Eu quero te rogar Que a tua mão Esteja sobre Estas pessoas Que estão vivendo Senhor Esta violência Senhor Especialmente a mulher Que nós tratamos aqui Meu Deus querido Nós cremos Que tu és um Deus Que manda Senhor Manda o escape Que tu és um Deus Que dá soluções Senhor amado Capacita esta mulher Com coragem Com determinação Senhor envia ela Senhor amado Nas pessoas Que vão ajudá-la Mas que ela Não mais se cale E que esta situação Possa ser transformada Pai Senhor que vidas Que casamentos Possam ser refeitos Através da tua intervenção Através do teu amor Entrando nesses corações Nós cremos Senhor Na recuperação Do ser humano Principalmente Aquele que se entrega A ti Principalmente Aquele que se rende A ti E deixa E deixa A sua vida De pecado Em nome de Jesus Nós oramos Amém Amém Eu quero então Agradecer ao Paulo Agradecer a Regina Por terem aceitado Esse convite Foi uma benção Falar com quem sabe Com quem lida com o assunto Fica fácil pra gente Porque nós não sabemos Sobre tudo Até nos espantamos Ao estudarmos Sobre este assunto Então Paulo Deixa aí as suas Considerações finais Quero agradecer A pastora Raquel A pastora Isabel Regina Por ter participado Nessa oportunidade De falar com as pessoas Mas eu quero me dirigir Nessas minhas palavras finais Para os homens Me permitam Então eu quero falar Diretamente com você Tome uma atitude de homem Você que está vivendo Esses conflitos E usando a violência Para resolvê-los Isso é crime E se você é cristão É pecado Então procure ajuda Centro de referência do homem Fica no município De Duque de Caxias C-R-Home Arroba Hotmail.com 2-7-7-8-70-67 Tome uma atitude de homem Ligue pra gente Que a gente vai procurar Caminhos para a resolução Dos conflitos Então Regina Por favor Eu queria mandar um abraço Para a igreja de Jacarepaguá Que eu pequei Eu pequei Não fazendo isso Um beijo pra vocês E saudade de vocês Bom, eu quero falar Para as mulheres Quero dizer que ela tem que tomar uma atitude Você tem que tomar uma atitude Se você quiser Pode nos procurar Lá o nosso telefone É 2-7-7-3-18-96 2-7-7-3-18-96 Nós estamos lá de braços abertos Amém Pode mandar um beijo Paulo, manda Não, eu preciso não falar do grupo da amizade Gente, um beijo Adélia Meus parabéns E também um abraço apertado Para todos os da equipe Do Centro de Referência do Homem Homens e Mulheres Trabalhando com os homens Pelo fim da violência contra a mulher Regina Eu quero mandar um beijo Para a minha neta Que quarta-feira Ela faz três anos Está lá em Portugal Helena Que bom Beijo, Helena Beijo para a Helena Beijo aí para esse povo Que trabalha, né, pastora? Eu quero me despedir de você E dizer Se você precisar Pode me procurar Nós vamos conversar E a gente vai te ajudar De alguma forma, tá bom? Mas não sofra sozinha Essa igreja ama você Então, antes de nós terminarmos Eu quero agradecer a Fernanda E ao Felipe, né Por vir aqui Louvar ao Senhor conosco E eu quero, então, já anunciar O tema da próxima semana O tema da próxima semana será Preparando os nossos filhos Para a vida Vai ser muito bom Vai ser muito bom Não perca Deus abençoe a sua vida E precisando Nos procure Raquel, eu tenho que mandar um beijo Para o meu marido Ah, então manda Um beijo, meu amor E um beijo para a igreja Maranata Maranata de Caxias Ah, então vou mandar beijo também Vou mandar beijo Para o meu marido Para os meus dois filhos Porque eu lido com o universo masculino E para nossas igrejas Maranata Que Deus continue nos abençoando Amém? Deus abençoe vocês A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Seu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Jesus